A Câmara Municipal de Angra dos Reis, através de uma indicação do vereador Claudinho, concedeu moção de aplausos aos operadores de trânsito do município. Com gratidão, os trabalhadores falaram da importância do reconhecimento do seu trabalho. A gente está querendo agradecer aos vereadores, em especial o autor, o vereador Claudinho, por ter feito essa homenagem, sabemos que passamos por alguma dificuldade no município, respeito da fiscalização, sabemos também que nós, operadores de trânsito, viemos também atrás de alguns benefícios, e esses benefícios, de uma forma ou de outra, temos que ter uma visibilidade, e a maneira mais correta que a gente está vendo, está percebendo essa moção de aplausos, de visibilidade. Então, o que a gente tem para hoje é agradecer ao vereador, à Casa Legislativa. O autor da homenagem ressaltou que o trabalho dos operadores é de suma importância para um trânsito mais seguro para todos. Eu acho que é uma homenagem justa. Eu já trabalhei no trânsito, sei como funciona, sei da idoneidade desses funcionários públicos, sei o quanto é difícil o trabalho deles, ficar em pé o dia todo, debaixo de sol, debaixo de chuva, muitas vezes mal interpretados, porque, infelizmente, se todo condutor de veículo andasse de acordo com as normas, os regulamentos de trânsito, o agente de trânsito não precisaria trabalhar, na verdade, mas, infelizmente, não é isso que acontece. Então, eu já fui supervisor de trânsito no município, já fui ofendido, como eles são ofendidos quase que diariamente, correm risco de vida, porque, muitas vezes, encontro com pessoas embriagadas, ofensivas, podendo, inclusive, estar armadas, e aí a gente tem que dar valor a essas pessoas. Eu dou um exemplo sempre simples. Se não fosse operador de trânsito no nosso município, que são taxados por muitas pessoas como guardinhas, nossa cidade pararia.